meus queridos irmãos, a paz do senhor, graças a Deus, estamos iniciando mais uma lição do nosso trimestre, um trimestre que fala do plano de Deus para Israel em meio a infidelidade da nação. Lição número dois, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Nós queremos aqui mandar o nosso abraço ao nosso pastor setorial, pastor José Amar da Silva, pastor João Moisés, o copastor setorial e também aos nossos superintendentes, pastores Leisson, Jeremias e Mauro. Graças a Deus, vamos passar alguns minutos falando da lição dois deste trimestre. Nosso texto áureo está escrito em provérbios capítulo dezenove, ciclo vinte e um, que diz assim, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do senhor permanecerá. A verdade prática, os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. A leitura bíblica em classe está em primeiro reis capítulo doze, versículos um a dez, versículos treze, quatorze e vinte e seis a vinte e nove. Você poderá ler em sua casa todo esse texto. Se possível, leia também o capítulo doze, capítulo treze, capítulo quatorze do livro de primeiro reis pra que você tenha um o contexto de toda essa situação da separação de Israel em dois reinos, reino do norte e o reino do sul. Não vamos ler pra ganharmos tempo. Qual é o objetivo da nossa lição? Ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. Objetivos específicos, elencar as principais causas da divisão do reino, apresentar as falhas e más decisões de Jeroboão, pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. Vamos para nossa introdução. Após a morte de Salomão, isso aconteceu em novecentos e trinta e um antes de Cristo, seu filho Roboão, ele ele subiu ao trono, né? Ou seja, assumiu o trono. E isso tá em primeiro reis capítulo onze, versículos, versículo quarenta e três e ele foi o principal, no caso o Roboão, ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes. O reino do norte, chamado de Israel, com dez tribos e o reino do sul, chamado de Judá, com duas tribos. A fatídica história de insensatez do rei, no caso do rei Roboão, nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus, em momentos que tomamos decisões importantes na vida. Quais foram as principais causas da cisão? Esse é o nosso tópico um. Sobre o tópico um ponto um, diz, a carga pesada de Salomão. Salomão, quando ele começou a reinar, inclusive, quando Deus fala com Davi, que Davi queria erguer o templo para adoração a Deus, e Deus, ele fala pra Davi que Davi não iria fazer esse templo, porque Davi foi um homem de guerra, e Deus não queria um homem com sangue nas mãos para construir o templo. E Deus falou pra ele que o seu filho Salomão faria. E quando o Salomão assumiu, ele fez várias alianças, essas alianças externas de Salomão, fez com que ele não tivesse guerra, ou seja, ele não precisou se dedicar às guerras. Enquanto Davi enfrentou várias guerras, Salomão, ele viveu no seu governo, uma época de paz, de tranquilidade no reino de Israel. Então, o reinado dele foi marcado, em parte, pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o estado e conservá-lo uno, ou conservá-lo unificado. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, como templos e palácios. Isso nós podemos ver em primeira vez, capítulo três, capítulo cinco, versículos três a cinco. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos pesados, impostos muito pesados. E nós vemos aí, primeiro reis, capítulo doze, versículo quatro, quando as tribos que terminaram compondo o reino do norte, ela chega para Salomão, né? E os irmãos, os anciãos chegam para Salomão, ele fala, teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tua dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Está lá em primeiro reis, capítulo doze, versículo quatro. Está aí as dez tribos do norte, pedindo para Salomão, ou melhor, para Roboão, aliviar a carga. Roboão, filho de, da descendência, no caso, de Salomão. E ele é da tribo de Efraim. Porém, Salomão, ele não, ou melhor, Roboão, ele não quis ouvir o povo. Ele não quis ouvir os representantes das tribos do norte, das dez tribos. E, além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia obrigação do uso de mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Isso aconteceu no reinado de Salomão, quando ele usou mão de obra de todo o reino, né? Das doze tribos de Israel, e, consequentemente, o povo pagava impostos, impostos pesados, a contribuição que era dada, era dada para o reino, né? Para os cofres do império, e o povo não via esse retorno desses impostos para melhoria nas suas regiões. Quanto que Salomão, ele investia em Jerusalém, que era onde ficava a sede, onde ficava o império, o reino, onde ficava a sede do reino, era Jerusalém. E ele investia ali, ele não investia em, nas outras tribos, nas outras localidades. E aí o povo estava desgostoso. Por isso que procuraram Roboão para tentar um acordo, uma conciliação. E como Roboão, ele não atendeu o povo, aí, como nós vemos aí no subtópico 1.2, acontece a divisão do reino. E nós podemos ver que aí está o reino do norte e o reino do sul. Estão ali as doze tribos aí distribuídas neste mapa. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das dez tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte de sua corte. Quando Salomão morreu, em novecentos e setenta e um antes de Cristo, seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel, sob o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. Vale lembrar que Jeroboão foi um homem que trabalhou no reinado de Salomão, era um dos homens de confiança de Salomão, porém, quando houve a profecia que o profeta disse que ele assumiria as dez tribos do norte, Salomão o perseguiu para o matar, ele fugiu e ficou escondido até que Salomão morresse. E o povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho. Vem os reis, capítulo doze, versículo quatro, como nós já lemos. E Salomão, ele foi buscar conselhos, tanto entre os jovens, como entre os anciãos. Porém, quantos anciãos falavam para Salomão, não, Roboão, né? Eu estou sempre falando Salomão. Roboão foi buscar conselhos, conselho dos jovens e dos anciãos. E, porém, ele não seguiu o conselho dos anciãos. Ele preferiu seguir o conselho dos jovens. E ele tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. E aí, no versículo onze, ele diz, né? Do capítulo doze, primeiro reis. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém, eu vos castigarei com escorpiões. Ele estava mostrando que ele iria ser muito mais rígido que o seu pai, Salomão. Roboão, ele mostrou para o povo, que iria castigá-lo muito mais do que Salomão castigou. E as dez tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o reino do norte. Por que que isso aconteceu? Nós sabemos que Salomão, ele pecou contra Deus, ele trouxe a idolatria para o povo de Israel, inclusive, casou-se com mulheres pagãs. Consequentemente, Deus falou que o reino seria dividido. E o profeta já havia falado que Jeroboão assumiria o reino do norte. Em primeiros reis, capítulo doze, versículo dezenove e vinte, nós vemos o seguinte, assim, se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu o que? Ouvindo todo Israel, que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação. E o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. O tópico dois, fala dos erros de Roboão. Quais foram os erros de Roboão? Sobre o tópico doze ponto um, a repetição dos erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. Aí podemos abrir um parênteses aí, né? Porque apesar de ele desobedecer, como nós vamos falar, nós vamos retratar aqui nessa lição, a própria lição fala sobre isso, mas nós sabemos que esta foi, esta era já uma decisão tomada por Deus. Deus já havia falado que iria haver essa divisão. Então, nós podemos até falar e dizer que ele realmente não obedeceu aos jovens, mas já era um trabalhar de Deus pra que isso acontecesse. A palavra de Deus, ela tinha que se cumprir e ela realmente se cumpre. O que Deus fala, acontece. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Primeiro reis, capítulo doze, versículo oito. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às dez tribos o que eles pediam, mas Roboão não aceitou esse conselho. Isso significaria para Roboão, né? Desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino. Por quê? Porque Roboão, ele precisava dos recursos, ele precisava dos impostos, ele precisava do dinheiro para que o reino crescesse, assim como Salomão havia feito. Porém, ele esqueceu que se ele, mesmo desacelerando o projeto de expansão, ele atendendo o povo, da tribo do norte, das dez tribos do norte, abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando, assim, a ruptura. Primeiro reis, capítulo doze, versículo seis e sete. Como aconselhar em vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo, se hoje fores servo deste povo, e os servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, Roboão não quis. Infelizmente, ele não aceitou isso. E, subtópico dois ponto dois, diz assim, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou a sua própria sentença. As dez tribos se rebelaram e, sob seu domínio, sob o domínio de Roboão, ficaram apenas duas, Judá e Benjamim. Vale salientar que a tribo de Simeão, ela foi incorporada a Judá. Está lá em Josué, no capítulo de número dezenove, acerca da incorporação da tribo de Judá, a tribo de Simeão, a tribo de Judá. E no reino do norte ficou a tribo de Judá e Benjamim. Benjamim é um dos, é o filho mais novo, né, de de Jacó. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso o levou à ruína. Primeiro rei, capítulo doze, versículo treze. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os ancianos lhe haviam aconselhado. E o que nós aprendemos disso? Aprendemos a ter cuidado com os conselhos. Esse é o subtópico dois ponto três. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Provérbios capítulo vinte e oito, versículo vinte e cinco diz, o altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no senhor engordará. O Boão poderia muito bem ter seguido o conselho dois anciãos, mas ele preferiu seguir o conselho dos jovens e a contenda aconteceu. Ele não teve discernimento para evitar que houvesse esta ruptura e esta ruptura terminou acontecendo. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio tanto moral como ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Tópico três, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Subtópico três ponto um, a rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim, foi o primeiro rei do norte e reinou por vinte e dois anos em Israel. E ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José. Provavelmente, ele deve ter sido o líder das tribos de Efraim e Manassés. Efraim e Manassés e os dois filhos de José. Está lá em primeiro rei, capítulo onze, versículo vinte e oito. Jeroboão era filho de Nebate, sua mãe Zerua e ele, foi ele quem comandou, ou foi ele que foi o primeiro rei do norte e reinou por vinte e dois anos em Israel. Acontece que Jeroboão, ele tomou algumas decisões e algumas dessas decisões desagradaram a Deus, porque ele trouxe para o povo a idolatria, trouxe o povo de Israel já tinha um grande problema com isso. E Jeroboão, ele dá aquela força para que isso aconteça novamente. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. E aí, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as dez tribos de Israel. E aí, as pegou na veste nova que sobre si tinha e o rasgou em doze pedaços. E disse a Jeroboão, toma para ti os dez pedaços, porque era assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as dez tribos. Primeiro reis, capítulo onze, versículos trinta e trinta e um. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiu no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém, Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito. E esteve no Egito até que Salomão morreu. Primeiro reis, capítulo onze e versículo quarenta. Subtópico três ponto dois. Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do rei, Jeroboão foi nomeado rei pelas dez tribos de Israel e estabeleceu o seu trono em Siquém. Primeiro reis, capítulo doze, versículo vinte. E sucedeu que, ouvindo todo Israel, que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei de, sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. E aí vocês podem ver a divisão aí do reino. De um lado está ali Jeroboão, o rei da tribo, ou o rei das dez tribos, chamada Israel, reino do norte, e Judá. que tinha sua sede em Jerusalém. Enquanto Jeroboão ficou em Siquém. Roboão, ele ficou em Jerusalém. Ok? Então vamos lá. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir dois santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte em Dan e outro ao sul em Betel. Primeiro reis capítulo doze versículos vinte e oito e vinte e nove. Então o que aconteceu? O centro de adoração era Jerusalém. Acontece que Jeroboão ficou com medo do povo ir todo ano para Jerusalém e com isso se afastar e até voltar a fazer parte do reino do sul e abandonar e abandonar a Jeroboão. Para que isso não acontecesse, ele usa a estratégia de colocar dois templos para adoração. Até aí tudo bem, dois templos para adoração. Seria ótimo, né? Seria muito bom se ele não introduzisse nesses templos os bezerros de ouro. E aí trouxe o povo a idolatria. Em vez de abolir a idolatria, ele trouxe novamente o povo a idolatria. Quero abrir aqui um parêntese. Se eu não me engano, eu falei que Jeroboão era da tribo de Efraim. Não, não era. Jeroboão é que era da tribo de Efraim. O Boão, filho de Salomão, Davi, no caso Davi era o seu avô. Davi, nós sabemos que era da tribo de Judá. Antes tu fizeste o mal pior do que todos os que foram antes de ti. Estamos falando aí da atitude idólatra de Jeroboão, que resultou no castigo divino sobre ele e sua família, sua família. E aí, primeiro rei, capítulo quatorze, versículos nove e dez diz assim, antes tu o fizeste o mal, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. E foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, esquitarei mal sobre a casa de Jeroboão e separarei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão como se lança fora o esterco, até que de todos se acabe. Foi essa a palavra de Deus. A consequência da atitude idólatra de Jeroboão foi a extinção da sua descendência, do seu povo, da face da terra. porque Deus, ele não dá a sua glória a outra. A glória é para Deus. E muitas vezes o homem, ele esquece de que a glória pertence a Deus e comete muitos absurdos e acha que ele é o Deus, que ele é o soberano. Não, Deus, ele é o soberano, ele é o Senhor. Sobre o tópico três ponto três, consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar a sua glória a outra. Isaías capítulo quarenta e dois, versículos, versículo oito, diz assim. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. E a minha glória não darei. E a minha glória, pois a outrem não darei. Nele o meu louvor a imagens de escultura. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Deuteronômio, capítulo onze, versículo vinte e seis a vinte e oito. Está escrito, eis que ponho, eis que hoje eu ponho diante de vós, a bênção e a maldição. A bênção quando ouvidos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando, porém, a maldição, se não ouvires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir-lhes outros deuses que não conhecestes. Conclusão que nós temos a nossa lição que enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração, que embora oculta os olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselho com pessoas que ele falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que eles falem a verdade. Às vezes a pessoa, ela quer tomar uma decisão e ao invés de ela procurar ouvir a voz de Deus, ela procura alguns amigos que sabe que vai lhe dar um conselho que vai lhe agradar os ouvidos, né? O coração. E aí ele procura essa pessoa só pra dizer que tomou algumas opiniões, algumas sugestões de outras pessoas. Mas já sabe qual que é a decisão. A decisão dessas pessoas que lhe conhecem e que vai te dar uma resposta que você gosta, vai ser realmente a que você quer. Mas nós não podemos esquecer que a melhor resposta, o melhor conselho está em Deus. Deus, ele tem o melhor, ele tem a melhor resposta, ele tem o melhor conselho. Que nesse domingo você lembre-se que a resposta certa vem de Deus. O melhor conselho vem de Deus. Não abandone o conselho dos anciãos, não deixe de tomar conselho com os mais velhos, que normalmente os mais velhos, mais experientes, vão poder te ajudar e vão te dar conselhos que você vai com certeza ser grato e vai servir a Deus com muito amor, com muita dedicação, com muito prazer. Vai fazer a vontade de Deus. Então, não faça a sua própria vontade, faça a vontade de Deus, que é aquele que te criou, que te chamou, que te ama. Deus abençoe, que você tenha um excelente domingo, nós vamos finalizar a nossa lição e para refletir a respeito do reino dividido, Jeroboão e Roboão, nós vamos responder aqui o nosso questionário da lição. Qual foi a postura de Roboão diante do pedido do povo para diminuir a carga de trabalho? Ele ouviu o conselho dos jovens e tornou o trabalho do povo ainda mais pesado. O que pode acontecer ao ser humano na ausência de sábios conselhos? A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Qual rei mandou construir dois santuários de adoração idólatra? Foi o rei Jeroboão, na tribo do norte. Qual foi a principal causa das desgraças do povo de Israel? Como eu já falei, a idolatria. Quem era o ídolo de Roboão? Ele era ídolo dele mesmo, sua própria vontade. Que Deus vos abençoe, tenha uma excelente semana e domingo e são três, não percam. Quero orar por você e a sua casa, pela sua família nesse momento. Ó pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, por esse domingo abençoado. Mais um dia, Senhor, que nos concede, por mais uma semana que está iniciando, pai. Neste momento, Senhor, eu te peço, Senhor, pelos teus filhos que estão agora, Senhor, escutando, Senhor, esta aula. Abençoa a vida de cada um, dá, Senhor, a tua palavra, a tua vontade, Senhor, mostra, Senhor, pra cada um, Senhor, o que tu queres, Senhor, na vida, Senhor, de cada um. E que possamos, Senhor, seguir o conselho dos anciãos, o conselho dos mais velhos, o conselho daquele, Senhor, que iramos conduzir a ti. Ó pai, ajuda-nos que possamos obedecer a tua vontade e o teu querer, pai. Dá-nos uma benção especial nesse dia. Nós o pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo domingo.